E aí E aí E aí Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Beleza é nada FB, eu tô pobre bora fazer esse glitch aí de duplicar easy aí que tá muito fácil pessoal então eu vou explicar também para o pessoal que acompanha meu canal aí que gosta do jeito que eu explico aí tá é minha mãe não gosta de você explica então vamos lá pessoal é o que que precisa precisa ter o banco precisa ter o com precisa ter um easy precisa ter dinheiro para você comprar uma garagem é assim precisa ter um amigo disponível não é tudo tão fácil assim que nem né parece que é não não é precisa ter esse requisito aí que eu falei tá bom você tendo tudo isso beleza você vai entrar aqui na tua garagem pessoal eu e o meu amigo temos a mesma garagem tá bom de tunagem nós temos a mesma garagem tá então se se serve em outro lugar não sei vou explicar do jeito que eu sei aqui tá você vai colocar 10 rh8 grátis dentro dela a fbi mas eu já tenho os carros da da dlc pode colocar os rh8 em outra garagem tá bom só que você vai ter que fazer o glitch aqui tá então pede para o teu amigo entrar lá na oficina dele não precisa ser exatamente na oficina ele tem que entrar lá dentro da garagem dele tá bom e fique em qualquer lugar lá faz o que ele quiser lá dentro tá só que ele tem que estar dentro da garagem dele você vai pegar o teu easy e vai colocar no teu com pega o easy coloca no com pronto coloquei o easy que eu vou duplicar aqui no com todos eles vão pegar a placa do rh8 então são placas limpas tá bom pessoal não precisa ficar divulgando nem falando isso a placa é limpa tá independente se a placa é limpa ou não é você vendeu muito você cai no limite de ágio logo avisando tá vende dois carros por dia tá ótimo não fica abusando não que vocês vão cair no limite diário então tá guardamos o easy agora eu venho aqui pega um rh8 grátis e acelero vou lá para fora ó fui lá para fora e vamos lá chegando aqui fora vocês desce do carro e guarda esse carro vai aqui em veículos e devolver veículo agará veículo pessoal a garagem devolvi agora eu vou pedir o o easy pelo menu de interação também tá bom pessoal vai em propriedades centro de operações móveis solicitar veículo pessoal pronto pediu easy agora eu vou pegar o easy lembrando que o amigo tá lá dentro da garagem encher linguiça vocês tem que achar um amigo emprestável quer dizer um bom amigo para ficar lá dentro servindo de de cobaia tá agora eu vou aqui na garagem ó eu vou colocar para entrar na oficina de um jogador que que é um jogador o teu amigo tá bom então coloca para entrar na oficina dele ó tá vendo eu vou entrar na oficina do Nuno aqui ó valeu não obrigado só o pessoal pessoal de Portugal aí tá bom pessoal chegou aqui na oficina vocês não vão fazer nada simplesmente coloca para sair de novo tá bom ó entrei na oficina do Nuno tá vendo ó não vou mexer em nada tá vendo a minha placa aqui é FBI só mostrei a placa para vocês e vou sair ó pronto cliquei para para sair pronto pessoal parece brincadeira mas já está duplicado o carro a FB ser macumba não não é macumba pessoal já está duplicado o carro avacabraba pronto lá placa nova tá bom pegou a placa do RH8 que eu tenho lá dentro pega o easy coloca no com vamos colocar ele aqui no com eu já fiz tanto isso cara cara muita gente ficou rico fazendo isso cara no GTA salvei o easy aqui no com salvei ele e vou repetir o processo pronto ó tá salvo o carro já dupliquei vou pegar outro e outro RH8 grátis vou mostrar vou fazer mais uma aqui para vocês rapidão ó ó ó como é que duplica os 10 carros rapidão ó só isso aqui pessoal vocês vai chegar já tá aqui o carro duplicado ele aqui ó beleza vamos duplicar mais um aqui ó rapidão para vocês verem acelera vai para fora ao final da placa 0337 tá devolve ele aqui e vamos devolver e vamos pegar o RH8 grátis agora e pronto vamos aqui pegar propriedades móveis solicitar veículo pessoal vou fazer mais uma aqui para vocês vamos ver tudo direitinho aqui vamos pegar ele aqui vamos entrar lá na garagem do amigo no caso é o Nuno que tá ali para mim tá bom vamos lá 10 10 minutinhos 18 milhões ó entrar na garagem do Nuno simples e fácil assim mesmo ó pronto ó entra e sai ó entrei sai não precisa fazer modificação não precisa fazer nada nada vai pegar a placa de outro RH8 grátis ó beleza pessoal sessão por convite tá bom uma sessão por convite você e o amigo pronto pronto pessoal salvei o carro não esquece tem que entrar no compa salvar tá bom toda vez vocês vão entrar no com e salvar aproveita e eu não acredito que sair passa de quarto quinta-feira não vai tomar hotfix isso aí tá bom então aproveita aí domingo aí todinho segundo e manda bala aí é pronto ó duplicado todos aí tá bom tá bom foi rapidinho pessoal 10 minutinhos vocês duplicam esses 10 carros aí ó e deve tá na faixa de 17 18 milhões cada carro desse aí ó ó tudo placa limpinha tudo placa limpa ok tá bom manda teu amigo pôr um elástico deixar rodando dentro da garagem dele lá enquanto você duplica é rápido tá bom olha lá no não me deu uma ajuda aí quem quem me ensinou isso aí foi o clovic tá bom brigadão clovic tá esqueci de dar os créditos aqui é crédito vai nas casas baía que tem tá cheio de crédito lá eu vou dar os crédito para ele vai nas casas baía que tem crédito lá para você clovic tá bom é isso aí pessoal tá aí ó duplicado mostrei para vocês foi rápido agora eu vou explodir tudo porque para mim não serve para nada vocês aqui tá bom mas espero que ajude vocês aí tá molecada eu vou nessa aí partiu fui valeu no não valeu clovic obrigado fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri